Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pessoal, Paulo Lopes, estou no vale do Jequichonha, da Quaral, está logo ali à frente, efetuando um carregamento, primeira vez que eu efetuo esse tipo de carregamento aí, 710 está ali, muito tempo aí que não faço um videozinho, carregando aí umas pedras de cristal, nasceu um videozinho rápido aí, só para ver aí, e depois a gente está pulhando e a caixa, então está doido, mas a gente tem que abrir de lado aqui, é, um ator, esse grande não é nada, não está, deve deixar para outro, como acaba não acertando, só eu estou colocando esse aqui, espera aí, tira esse jornal dessa caixa ali, ô Paulinho, foi, Pega essa caixa aí para mim fazer o favor, essa aí ó, que está com o jornal, na outra, aí na sua pele, faz ela, pode levar o jornal no chão aí, olha lá, olha as elas vazias, tem que caber aqui, tem que ser transportado com muito cuidado, aí essas pedras levadas para Valadares, depois é feito um trabalho com elas né, aí pessoal, ela chega e brilha na hora que passa né, ela pega o jeito do sol aí, e aí e aí é isso aí então pessoal, você viu que dá um reflexo né, elas agora, elas não estão limpas né, não entendo bem, como que é o procedimento não, tem até uma lagartixa zinha ali, até a hora que a gente passa conforme o sol, aí pega o brilho dela, o reflexo do brilho, é isso aí pessoal, até o momento aí, agradecer vocês aí, um videozinho rápido, e nesta época que nós estamos vivendo aí, da pandemia né, do covid-19, deixar aí as recomendações aí para vocês, se cuidarem né, tomar muito cuidado, com distanciamento, e de maneira que ninguém aí seja contaminado né, usar aí a máscara, o álcool gel aí, distanciamento aí, durante a conversação, e é isso galera, agradecer a vocês aí, mais uma vez, por estar inscrito aí no canal, aí é o fundo aí, a conversação do pessoal né, que eles tenham cuidado aí, para carregar, a pedra, porque ela não pode quebrar, e é isso galera, agradecer todos vocês aí, Deus abençoa todo mundo, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e é 710 está aí, tchau tchau, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,